Bryson, seu pai e eu decidimos que todos vocês vão entrar pros escoteiros porque acreditamos que isso vai prepará-los pro mundo real. Vai ser uma enorme conquista e vai prepará-los pra vida adulta. Não, valeu. Eu não curto esse lance de escoteiros. É intenso demais pra mim. Oi, eu sou o Bryson e meus pais me obrigaram a dormir ocasionalmente no meio do nada e chamam isso de escoteiros. Apesar do meu dilúvio de lágrimas, gritos e ranger de dentes. E, rapaz, eu tenho umas boas histórias sobre isso. Mas, pra começar, eles me colocaram nos lobinhos. O melhor que eu posso dizer sobre os lobinhos é que, pelo menos, era mais tranquilo. Era mais, tipo... Muito bem, crianças. Hoje vamos observar os pássaros e aprender a dar um nó. Mas aí, nos escoteiros, era tipo... Construa um iglu aqui mesmo e durma nele ou vai morrer! Boa sorte. É sério. O acampamento de escoteiros era terra de ninguém. A única lei que seguimos era a lei da natureza. Por que esses adultos davam poder de fogo pra garotos de 12 anos? Teve um ano que meu pai era o líder escoteiro. Que ele acordou e viu que os garotos tinham iniciado uma fogueira enorme. Tavam pulando nela. Parei! O que vocês estão pensando? Ah, é... A gente tava testando a nossa coragem, pai do Bryson. A gente também tava testando a teoria da seleção natural do Charles Darwin. Se algum de nós for fraco demais, vai cair no fogo e morrer. O que vai limpar o pulo genético, tornando a próxima geração mais forte. O quê? Ok. Até que faz sentido. Beleza, deixa eu pular também. Ah, é... P-p-parece que perdemos um... Eu comecei nos escoteiros em algo chamado acampamento diurno dos lobinhos, onde você aparecia, fazia atividades em grupo, como regata de calhas, pega-pega e nós. Depois, à noite, seus pais te buscavam e te levavam de volta pra casa com ar-condicionado. Então você não tinha, de fato, que dormir na sujeira. Eu morria de inveja dos garotos que levavam salgadinhos. Eu ficava lá com sanduíche caseiro, fatias de maçã, um cookie em forma de coração e um bilhete escrito à mão da minha mãe, dizendo o quanto ela me amava. Enquanto o Tyler tinha isso! Tá de sacanagem? Parando pra pensar, eu fico feliz que minha mãe se importava o bastante pra preparar meu almoço. Uma das atividades lá era aprender a fazer papel usando só coisas encontradas na natureza. A gente ia se tornar o Bear Grylls da fabricação de papel. Eu tava super empolgado, mas aí chegamos lá e eles disseram... Muito bem, turma. Aqui está como fazer papel caseiro. Primeiro, pegue um pouco de papel higiênico, molhe ele, molde-o na forma que quiser. Deixa o secar e pronto. Papel tá pronto. Peraí, né, gente? Isso aí é o mesmo que dizer... Veja só como fazer uma cadeira do zero. Primeiro, pega uma cadeira e voilá! Você fez uma cadeira. Uma coisa útil que eles me ensinaram foi como esculpir madeira com segurança usando uma faca. Sempre aponte a ponta afiada pra longe do seu corpo e finca a ponta afiada em outro escoteiro. Eu tava de boa aça evoluindo entre as posições tigre, lobo, urso, wibelo. Eu ainda não sei o que é isso, mas daí eu tive que evoluir de um lobinho divertido e relaxado pra um escoteiro machão toradão. E isso significava ir pra acampamentos onde eu tinha que dormir no meio da floresta. Ir pra aqueles acampamentos me dava muito medo e me causava muita ansiedade. Eu era um garoto muito sensível, então até os acampamentos de uma noite só já era um pesadelo. Eu era baixinho e fraquinho, não conseguia caminhar tanto quanto os outros. Eu já tinha ido a algumas viagens de uma noite a contragosto, mas quando anunciaram uma viagem de mochilão e acampamento de uma semana, eu implorei pros meus pais me deixarem ficar em casa no ar-condicionado e banheiro limpinho. Depois de muita deliberação, eles finalmente disseram que eu podia ficar. Fiquei tão aliviado, mas logo em seguida tentei forçar a barra sem precisar. Era a época que o Nintendo 3DS tava super na moda e era a coisa que eu mais desejava no mundo inteiro. Então eu perguntei, Mãe, pai, vocês podem me dar um 3DS, por favor? Hum, eu compro um 3DS pra você. Sério? Se for pro acampamento de escoteiros. Não! Não dá pra me dar de Natal ou sei lá? Não! Se você quer um, precisa ir no acampamento de escoteiros. Mostra pra gente que você consegue ficar sem tecnologia e, em troca, compraremos mais tecnologia pra você. Isso foi um baita drama pra mim. Eu queria muito 3DS, mas detestava acampamento de escoteiros. Minha cabeça explodiu tentando achar uma solução. Talvez eu possa aparar a grama ou montar uma barraca de limonada pra juntar dinheiro e comprar um eu mesmo. Não! Se você não for pra esse acampamento, enquanto viver sob o meu teto, você nunca derá um 3DS. Não vou deixar você comprar o mesmo que ganhe seu próprio dinheiro. O meu mundo caiu. Fiquei devastado. E tragicamente foi numa época em que eu ainda achava que os adultos sabiam de tudo. E por algum motivo, presumi que meu pai realmente poderia fazer valer essa regra absurda. Eu tava encurralado. Eu tinha que ir. Meus pais disseram que a única maneira de eu conseguir um 3DS era indo nessa viagem. Seus pais vão te dar um 3DS por isso? Meus pais me obrigaram a ir ou eu ficaria de castigo o verão todo. Enfim, quer um pouco de molho de pizza e queijo no biscoito que eu trouxe? E aí, toda manhã, a gente acordava, arrumava tudo e caminhava tipo 20 quilômetros todo dia. Depois montava o acampamento de novo. Eu odiava caminhar. Todo mundo sempre dizia que a vista tá linda. Mas eu pensava, a vista nunca vale a pena. Hoje em dia, eu até gosto de caminhar e das vistas. Claro, minhas pernas são tão longas agora que só preciso dar 3 passos e já cheguei. Mas naquela época, eu tinha perninhas. Eu era tão baixinho e fraco que os outros escoteiros tinham que ajudar a carregar minhas coisas. E ainda me sinto mal por isso. Desculpa por ser baixinho e inútil, galera. Sério, eu me pergunto por que não me apelidaram de franguinho com frequência? Porque eu era um. Provavelmente foi bom eu ser tão tímido e quieto. Porque se eu tivesse deixado meu verdadeiro eu chato aparecer, eles teriam me matado a marteladas enquanto os líderes riam e diziam Meninos são assim mesmo. Senhora, seu filho tá jogando pedras na cabeça das crianças. Ah, meninos são assim mesmo. Não! Ensine a eles a não fazerem coisas erradas. Billy, para de jogar pedras e seja gentil. Mas só me amam com o santinho que eu sou. Bom, do jeito que você é agora é péssimo. Melhora, se esforce mais. Você vai aprender respeito e o sofrimento será seu professor. Honestamente, por mais que eu reclamasse, ter meus amigos por perto tornava tudo muito divertido sem mencionar que ser subornado significava que pelo menos algo bom sairia disso. A gente fazia trilha, cantava, catava sapos e fazia um abrigo de galhos e cascas para conseguir nossa insígnia de sobrevivência na selva. É engraçado como eu sempre queria fazer as coisas do meu jeito independentemente do que os outros garotos estavam fazendo. Se todos decidiam nadar pelados no lago, eu ficava tipo Não, de jeito nenhum que eu vou nisso. Mas aí o Travis perdeu o traje de banho no lago e teve que correr pelado de volta para a barraca. E depois descobrimos que o lago tinha sanguessugas. Os outros garotos queriam ficar acordados e fazer marshmallows. Daí os chefes nos ensinaram uma lição de vida sobre não nadar em águas infestadas de sanguessugas. E eu fiquei tipo, não, eu tô cansado disso, eu vou dormir. Aí na volta para casa, paramos numa hamburgueria e os chefes desafiaram todo mundo a comer um hambúrguer com quatro bifes. Eu sabia que meu estômago pequeno não ia aguentar, então eu falei, não, obrigado e peguei um hambúrguer normal. Depois todo mundo me disse para ir para a faculdade e eu tipo, não, eu vou ser youtuber. E aí a Receita Federal me mandou parar de cometer sua negação fiscal e eu falei, prenda-me se for capaz. É piada, tá? Eu adoro pagar meus impostos, mas eu fui. Eu concluí a viagem, cheguei em casa e ganhei um 3DS. Yipeee! Eu nunca mais vou acampar na vida. Outro grande acampamento de escoteiros que fui abrigado a ir foi num lugar enorme onde várias outras tropas de escoteiros também foram. Chegamos e um escoteiro mais velho veio até nós, ergueu o bastão, me empurrou para o lado e disse, sai da minha frente. Nos escoteiros tem uma hierarquia onde os mais velhos podem ser maldosos com os mais novos. Porém, eu também tinha um defeito físico evidente que sempre me colocava no fim da lista, eu era baixinho, então até os escoteiros mais novos podiam me bater. Aquele garoto era líder assistente do acampamento e ficou claro pra mim que ele era o tipo de cara que se você dá um pingo de autoridade, ele sobe diretamente a cabeça e abusa do poder. Mas ele era mais velho, o que já tornava melhor que nós na cabeça dele. Acho super legal que você tenha conquistado todas essas insígnias, cara, mas acho que tá faltando algumas importantes. Tipo, a insígnia da maturidade emocional, de lidar com a insegurança e de ir à terapia. É o que eu teria dito se tivesse habilidades de confronto. Em vez disso, só observei sua atitude arrogante e o julguei silenciosamente. E anos depois, eu tô zoando ele online no vídeo do YouTube. Quem tá rindo agora, hein? Enfim, os chefes nos levaram pro nosso acampamento e todos dormimos numa estrutura de madeira cheia de beliches. Depois, fomos a um monte de aulas pra insígnias de mérito e preenchemos pacotes. Ótimo, só estamos fazendo lição de casa no mato. Mas pelo menos tivemos um tempo livre pra jogar cartas juntos. Porém, uma vez, enquanto a gente jogava, de alguma forma o chão caiu da beliche de cima, deu um giro no ar e se espatifou no chão. Enfim, tem algum quatro aí? Não. Continuei subindo de categoria nos escoteiros com relutância e contra a minha vontade e tive que ser entrevistado pra me tornar o escoteiro da vida. Mas caso você tenha esquecido, era o carinha tímido. Os chefes escoteiros me perguntaram o que eu aprendi, quais os requisitos eu cumpri, blá blá blá. Um dos chefes disse, posso te dar um conselho? Você poderia trabalhar mais o seu contato visual. Oh! E a partir daí, fiquei muito bom em contato visual. Às vezes, ser mandado parar é a solução. Olha nos meus olhos, olha! Veja dentro da minha alma! O outro grande acampamento foi alguns anos depois. Eu tinha 16 anos e os chefes eram tipo, E aí, galera, vamos aprender a acionar com a espingarda? Isso foi numa época em que eu ainda achava que os adultos tinham tudo sob controle. Daí eu falei, ok, sério, por que eles deixariam garotos de 16 anos manusear espingardas? Por sorte, deu tudo certo. Mas e se um dos garotos tivesse virado no jirai aquele dia? Ou se desse ouvidos ao diabinho na cabeça? Adolescentes ainda não entendem as consequências. Eu tenho 22 anos e ainda não entendo. Enfim, eles me deram a arma e lançaram um prato de argila pra eu atirar. Acertei! Meu primeiro tiro na vida e eu acertei! E então errei os próximos nove tiros. 10% não é ruim. É melhor que a maioria dos meus trabalhos na escola. Aí chegou a hora de fazer um projeto de escoteiro águia. Então, com muita ajuda dos meus pais, eu construí algumas prateleiras pra ajudar minha escola a organizar as coisas do teatro. Eu consegui! Eu alcancei o nível de escoteiro águia e agora eu amo acampar. Galera, eu tô super preparado pro mundo real agora. Vamos ver seu currículo e que experiência você acha que o ajudará a se destacar neste cargo. Eu não tenho currículo nem experiência relacionada, mas olha só esse nó de marinheiro. Falando sério, acho que não mereço essa condecoração. Não consigo acender uma fogueira sozinho. Não sou muito confiável, leal, útil, amigável, cortei, gentil, obediente, alegre, econômico, corajoso, limpo ao reverente. Minha mãe foi quem insistiu. E garanto que sem a ajuda constante dela, com as insígnias de mérito, equipamento de acampamento, lista de itens pra viagem e incentivo, eu não teria conseguido. Ela também ajudou meus três irmãos a ganharem suas condecorações. E garanto que ela sobreviveria na selva mais do que eu. Ela é a verdadeira escoteira águia, não eu. Então, com o poder que me foi concedido por mim mesmo, eu oficialmente revogo meu status de escoteiro águia e o concedo à minha mãe. A moral da história é que às vezes é bom seus pais te forçarem a tentar coisas novas. Talvez você até faça um vídeo sobre isso depois. Beleza, esse é todo o tempo que eu tenho. Tenho que voltar a jogar Animal Crossing New Leaf no meu Nintendo 3DS. E aí, pessoal, eu tô doente agora. Obrigado por assistirem enquanto eu me matava subindo níveis de escoteiro. E um enorme obrigado à minha incrível equipe pelo trabalho fabuloso. Eles arrasaram como sempre. Eu sou muito grato por estar em posição de compartilhar minhas histórias com vocês e fico muito feliz que gostem delas. Escotismo não era bem a minha praia, mas é bom sair da zona de conforto e tentar coisas novas. Se eu não tivesse sido escoteiro, vocês nunca teriam visto esse vídeo incrível, então de nada. Ai, ai. É cada coisa que eu faço por vocês, né? Enfim, eu vou ali agora comer um pãozinho. Tchau!